Rafa Kalimann ou Babu? Como que foi a primeira vez que você sentiu que você sofreu o racismo? Eu tô louca pra contar um negócio pra vocês. Eu posso contar? Gente, eu tô muito feliz de dividir o banheiro aqui, o cada um no seu banheiro, com ela, tá? Que é bailarina, é médica, campeã do BBB20, protagonista da própria história, uma mulher que me inspira demais, a nossa vencedora na vida, Thelminha! Ah! É um prazer, Thelminha, tá aqui com você! Ô, Thelminha, me fala uma coisa, e você tá em São Paulo? Isso, isso! Eu moro aqui em São Paulo. Com meu marido? Com meu marido, tô isolada com ele. E com o cachorrinho, Chico. Ai, gente, Chico! E você tá fazendo um monte de trabalho com muitas marcas, trabalhando de casa. Sim, sim! Fazendo é de casa também na Globo. Tô fazendo é de casa também na Globo. Que demais! E agora é uma outra rotina, né, Sabrina? Que agora eu já acordo trabalhando. É, você também deve estar mais que acostumada com isso. A gente já acorda, já mete uma make na cara e já começa a trabalhar. E quando a gente beija pra noite... Mas é o que você sempre quis. Você não acha que você, pra você, que você já era uma médica, você já tinha lutado muito na sua vida inteira, aceitar esse grande desafio que foi o Big Brother na sua vida? Você que sempre sonhou com esse outro lado, né? Sim! Eu sempre sonhei, Sabrina, com esse outro lado. E pra mim foi um ato de coragem, sabe? Porque eu tive que abrir mão dos meus empregos pra ir atrás desse outro objetivo. E hoje eu tenho conseguido linkar, unir a minha profissão com a questão da mídia e da imagem. Então, pra mim, tá sendo a realização de mais um sonho mesmo. Eu tô gostando muito de trabalhar. Agora é o seguinte, vai ser a primeira vez no banheiro que a gente vai brincar, que eu vou brincar com alguém sobre a primeira vez, tá? Eu vou te contar, vou te perguntar algumas coisas e você me conta da sua primeira vez em cada coisa, tá? Tá bom! Suas primeiras vezes. Vamos lá, vamos começar. Me conta do seu primeiro beijo. Vixe, faz tempo! Ah, eu acho que eu tinha uns 13... 13 anos, é. Uns 13 anos. E foi um peixinho... Sabe aquela coisa de peraúba, maçã e salada mista, né? Que todo mundo já brincou um dia na vida? Sim. Foi assim. Como ele chamava? Você lembra o nome? Olha, eu acho que era Marcos Marquinhos. Mas não tenho certeza. Faz muito tempo. Mas eu acho que era Marcos Marquinhos. E o primeiro dia de aula na faculdade de medicina, como que foi? Ah, maravilhoso. Eu lembra. Eu... Ô, Sabrina, eu me arrumei toda. Olha, mais uma vez. Me montei toda. Naquela época eu usava o cabelo chapado de prancha. Então, fui com o cabelo chapado de prancha, toda maquiada. Minha filha chegou lá na faculdade, eu era caloura. E caloura, eu tinha que usar camisetinha escrito caloura, primeiro ano de medicina. Então, tipo assim, desce daí, minha filha. Onde é que você pensa em ser mais? Você é caloura. E foi assim, meu querido. Você ficou toda montada, chegou toda sorridente com o seu jeito. Isso. Toda montada e já cheguei tomando trote, já. O primeiro... Você lembra seu primeiro paciente, o primeiro atendimento seu? Ó, eu costumo dizer que um dos meus primeiros pacientes foi meu pai. Porque ele ficou doente. Eu tava no final da faculdade. Então, eu sempre dei assistência pra ele. Mas, assim, o primeiro paciente mesmo foi em postinho de saúde, sabe? Você falou do seu pai, que você cuidou dele. E ele faleceu e não viu você se tornar essa mulher que tá inspirando, que levou tanto amor pro Brasil inteiro, tanta esperança pra todos os brasileiros nesse momento, né? Com certeza, ele deve tá muito orgulhoso, assim. A gente ficou juntos durante 10 anos, né? Ele, na luta contra o câncer, ele faleceu ano passado. Mas eu... Ele lutou 10 anos? 10 anos contra um câncer. E o ano passado ele faleceu, mas eu tenho certeza que onde ele está, ele tá bem feliz e orgulhoso por mim. E pela minha mãe também. Porque agora eu vou poder dar um pouco mais de conforto pra ela. E ele vai ficar muito feliz onde ele estiver, com certeza. Gente, Thelmin, o que que é a sua mãe? Fofa, né? É igual a sua. Eu fico querendo abraçar a sua mãe. É igual eu com a sua mãe. Sua mãe anda fofa também. É muito bom. É verdade. É bom demais, né? É bom demais, é bom demais, demais, demais. Vamos lá. O primeiro desfile de carnaval. Ah! Primeiro desfile de carnaval na bateria da Mocidade Alegre. Carnaval 2005. Carnaval 2005. E eu falo que quem... A gente todo ano queria aparecer na televisão, né? Então, quando terminava o desfile, a gente falava... E aí, a câmera pegou você? A câmera pegou? Você apareceu? Muito fina! Imagina, pra gente... Pra gente não aparecer no carnaval só no ano seguinte, né? Aí era a chance de aparecer. Era uma vez por ano, uma chance por ano. Nesse carnaval você apareceu um montão. Desagrada. E nesse próximo carnaval você vai... Só vai dar você. Xelminha, me conta uma coisa. Como que foi a primeira vez que você sentiu que você sofreu o racismo? É, você falou agora, deu até uma dorzinha assim no peito. Mas pra dar uma alegrada no assunto, como boa sambista, eu amo a 25 de março, amo fazer compra lá. E eu tinha 15 anos, eu fui sozinha. No meio da multidão, eu fui parada pela polícia. Junto com mais duas pessoas negras. Só que eu não conhecia essas outras duas pessoas, sabe? Que estavam... Eu não sei se essas pessoas estavam furtando ou não. Eu não consigo lembrar. Mas eu sei que eu não tinha nada a ver, nada, 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 absolutamente nada a ver. Eu tava sozinha. E aí eu percebi que pelo fato de ser negra, eu tinha sido ali parada também. Porque imagina, sei lá, se fosse qualquer outra pessoa ali. Eu percebi que o que eles quiseram naquele momento foi enquadrar três pessoas negras. E eu fiquei desesperada, porque eu era uma garota de 15 anos e eu tava sem a minha mãe. E eu comecei a chorar. E assim, no meio da 25 de março, que tem muita gente, eu fiquei com muita vergonha. Nossa, gente. Então, Miriam, você já parou pra pensar que a sua vitória foi uma vitória de todos nós? Foi uma vitória muito grande. Foi a maior vitória de um reality, foi a maior vitória de um... Porque você venceu por nós mulheres. Você venceu pelas mulheres negras, você venceu pelos negros. Você venceu pelos médicos, pelos profissionais de saúde. Você representa muito, Thelmin. É, eu não tinha noção, Sabrina, dessa representatividade, assim. Pra mim foi muito, como eu posso dizer, foi muito natural, assim. Eu presenciei uma situação machista, eu rebati. Eu presenciei uma situação, alguma colocação racista, eu rebati. Mas eu já fazia isso aqui fora. Como foi a primeira vez que você abraçou a sua mãe depois de sair do Big Brother? Nossa, foi muito bom. Meu Deus, foi muito bom. Olha, eu posso te dizer que foi um abraço de uns 15 minutos, assim. Contínuo, contínuo. Foi muito bom, muito bom. E eu também tava com muita saudade. Mas ela, Sabrina, parecia que eu tava voltando da guerra. Coitada, ela sofreu muito. Mãe sofre muito, né? Mãe sofre muito, mãe sofre muito. Porque eu acho que em cada situação, a gente fica querendo te proteger, querendo proteger os filhos. E lá dentro ela não tinha como te proteger. Ela falava assim, o que vai ser dessa menina? E ao mesmo tempo que você é muito forte, em alguns momentos você é muito sensível, né? É. E aí eu acho que ela falava assim, alguém cuide dela, por favor. É! Ela falou que quando ela me via chorando, ela conversava com a televisão e falava, para de chorar, menina. Pelo amor de Deus, eu te falei que não era pra você se chorar. A primeira vez que você se sentiu poderosa de verdade, que você olhou no espelho e falou assim, eu sou maravilhosa, sou linda, me sou multa, poderosa. Ah, eu acho que foi quando eu passei pela minha transição capilar. Foi um momento em que eu tive que buscar primeiro a minha beleza interior, me fortalecer como mulher, de falar, o meu cabelo é bonito do jeito que ele é, e é bonito também, eu não tenho que seguir nenhum padrão imposto pela sociedade. Eu não lembrava como era o meu cabelo, Sabrina, porque a vida inteira... Quanto tempo você passou alisando? A vida toda! Eu comecei a alisar o cabelo com 11 anos de idade. Assim que minha mãe deixou, eu já comecei a tacar química no cabelo e machucar o couro cabeludo, agredir o couro cabeludo. E aí eu passei a vida inteira, eu vim me libertar. Você nem sabia que você tinha tanto cabelo assim, né? Eu nem sabia que eu tinha tanto cabelo, não sabia. Eu não lembrava como era o meu cabelo. Ô, Thelminha, e como que é pra fazer a transição? Conta pra gente, demora? Quanto tempo que a pessoa, até pra incentivar outras meninas, outras mulheres, você começa, no início fica difícil, porque fica metade, metade. Eu acho que é por isso, Sabrina, que é importante o processo de transição começar no seu interior. Você tem que gostar de você do jeito que você é. Então, eu tive coragem de fazer a transição raiz. A minha transição foi a raiz, né, Mar? Não foi Nutella, não. Foi a raiz. Eu fui lá e cortei o cabelo. Fiquei com o cabelo curtinho. E assim, foram cinco anos, né? Pra poder chegar do jeito que eu queria. Tá linda demais, né? Mas a maior dica que eu dou é a gente se sentir bem pra tudo na vida, né? Eu passei muito tempo, muitos momentos. Eu acho que a gente tem muitas inseguranças, nós mulheres. Então, em vários momentos da minha vida que eu me sentia insegura, em relação à verruga, em relação aos meus traços orientais, a ver outras belezas como referência. Muitas vezes, eu não tinha essa referência. É. Inspirar na televisão. Então, assim, eu acho que quando a gente se encontra, quando a gente fala assim, é legal, tudo bem ter essa verruga na testa, tudo bem, sabe? Eu tô bem assim, eu tô me sentindo maravilhosa assim. Isso é muito libertador, né? A primeira menstruação. A primeira menstruação. Você lembra como que foi? Ah, a primeira menstruação foi com 11 pra 12 anos também. E é impressionante, né? Como muda a vida, né? Da menina, quando ela se torna mocinha. É igual a gente costuma falar, né? Ah, a gente é mocinha mesmo. E o apoio... E você mudou pra quem? Você mudou pra sua mãe? Pra minha mãe. Que minha mãe me ajudou, me apoiou, né? Nos primeiros anos eu tinha muita cólica. Então, era... Você deixava de brincar. Você brincava ainda, né? Com 11 anos você brinca ainda. Você tá, tipo... Brinca! Exatamente. Eu brinca, gente. Gente, eu demorei. Ô, Thelminha, eu menstruei com 13 anos. 13 pra 14. Todas as meninas já tinham menstruado. Então, eu me sentia mal por não ter menstruado ainda. Eu parecia... Eu era bem molecona. Bem molecona mesmo. Bem magreta. Bem magreta, assim, sabe? Sem peito nenhum, assim, já nada. E aí... Eu lembro que eu menstruei. Eu cheguei da escola e o menino já falava que eu não era mamífera. Porque eu não tinha menstruado ainda. O menino falou na escola. Ah, meu Deus! Ah! Não, eu já me mostrei. Aí eu fui com isso embora pra casa. Quando eu cheguei pra fazer xixi, eu vi minha calcinha suja de sangue. Um sangue mais escuro, assim, né? Gente, eu fiquei tão feliz que eu fui com a calcinha baixa. Até a mesa do almoço, na frente do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, de todo mundo, eu gritava. Todo mundo, a família inteira comemorou que eu menstruei. Foi um evento! A sua menstruação foi um evento! Foi um evento! Foi um evento! Eu comecei a amar sair pra comprar mods, sair pra comprar absorvente e imo. Eu amava a falar assim, tipo, eu só ia querendo aparecer. Eu contei pra escola inteira. Todo mundo, cidade inteira, eu gostaria que não me ensuei. Agora eu quero aproveitar, já que você, já que, aproveitando que você é doutora, né? Que você sabe mais do que eu, apesar de eu ler bastante, precisar bastante. Por que que na quarentena, às vezes o nosso ciclo menstrual dá uma bagunçada, você sabe? Eu acho que tá associado com a própria mudança de rotina, né? E também com a questão do estresse, né, Sabrina? Estresse, ansiedade. Eu percebi, por exemplo, que a minha menstruação alterou lá dentro do BBB. Passou no BBB também? Alterou? Alterou, alterou dentro do BBB. Porque, sabe assim, antecipava ou atrasava. E das outras meninas também deu uma bagunçada. E em isolamento, eu acho que o estresse acaba mexendo muito, né, com a nossa parte hormonal. Eu vou mostrar pra você, ó, Thelminha. O que eu tenho usado, não só na quarentena, mas eu uso a vida inteira. Principalmente na quarentena agora. Na gravidez também, depois que a Zoe nasceu, porque eu sei usar um grande e confortável, eu usei muito. Esse aqui, ó, que eu tô usando na quarentena, o Always Noturno. Maravilhoso. Eu também já tenho os meus aqui. Noites tranquilas. Maravilhoso. E é tão bom a gente se sentir confortável, né? A gente se sentir sempre. Sabe por que eu gosto dele? Então, justamente porque ele é confortável. Aí eu posso ficar à vontade em casa, no quarentena, é maravilhoso. Ele é muito confortável. E eu não fico preocupada se vai vazar, se não vai vazar. Porque ele pega tudo, assim, né? Ele é super confortável. Eu me sinto super segura. Não, eu, Zé, e assim, eu treino também. Então, às vezes, eu uso o Noturno até pra treinar. Até durante o dia eu acabo usando o Noturno também. Eu tô usando durante o dia também. É muito bom, né? Dando uma segurança maior, né? A gente se sente confortável e segura. Dá muita segurança. Muita segurança. Ó, agora a dica que eu dou sempre pra minhas amigas é o seguinte. É a melhor dica que eu dou. Toda vez que menstruar, é a melhor coisa. É o ex-noturno mais chocolate. Porque eu acho que o chocolate alivia a TPM. E o oi, noturno, dá a segurança que a gente precisa. Exatamente. É o combo. Tem que meter junto um kit. É o combo, né, Sabrina? Ai, gente, eu tô louca pra contar um negócio pra vocês. Eu posso contar? Posso contar agora? Posso contar agora? O que eu acho muito legal é que é assim, a menstruação é algo muito nosso, de nós mulheres. E isso sempre ajudou a manter essa amizade, né? Esse carinho que a gente sente umas pelas outras. É uma cumplicidade. Você, Thelminha. É cumplicidade. Eu acho que a cumplicidade entre nós mulheres se mostra muitas vezes, né? E um absorvente íntimo como homens. E aí, você se tornou uma amiga, a amiga querida do Brasil. A amiga das mulheres. Você, Thelminha. Além de ser a campeã do BBB20, além de ser a doutora Thelma. Thelma Regina Assis? Como que é Thelma Regina Assis? Menina, o nome é enorme. É Thelma Regina Assis. Além de ser a sambista, a bailarina é agora a nova embaixadora de Always. Ah, eu tô muito orgulhosa. Você tá muito chique, Thelminha. Eu tô. Eu tô muito chique. Eu tô muito orgulhosa. E sabe o que mais, Sabrina? Você já trabalha com mídia, então eu acho que você vai concordar com o que... A primeira impressão que eu tive. O quanto é importante a gente mostrar pras nossas seguidoras, pras pessoas que admiram a gente, produtos com os quais a gente se identifica. Não é verdade? Porque sempre que elas vêm ter uma placa com a gente, é importante a gente trocar essa experiência e falar, olha, eu uso, eu gosto, eu confio. Então eu fico muito feliz de estar representando marcas como a Always, que eu já usava, sempre usei. E eu posso falar, gente, fico, me sinto bem. E você não sabe como eu fiquei feliz de saber que você é a nova embaixadora de Always, porque essa marca também eu uso, eu confio. E eu sei que você é uma mulher que não tem medo de se expor. Expor o que você tá sentindo, expor o que você... o seu lado bom, o seu lado ruim, o seu dia bom, o seu dia ruim, a sua vulnerabilidade. E você se entrega. E a gente precisa de uma mulher como essa, aqui representando a gente. E aí você vai tirar todas as suas dúvidas. É, então? Eu tô muito feliz. Olha o que eu fiz. Tomara que eu tenha que costurar pra devolver, porque eu fui emprestada. Eu descosturei aqui pra poder mexer no celular. E é o ano que você colocou o look combinando com o Always, né? É o seguinte, Thelminha. Tem um quadro que você já foi citada muitas vezes aqui. Ah, é? Muitas vezes. Que é pra quem você dá o papel higiênico. Vamos começar com seus amigos de confinamento. Rafa Kalimann ou Babu? Pra quem que você vai dar o papel higiênico? Eu vou dar o papel higiênico pro Babu. Por quê? O Babu, ele cozinha muito bem. Então o Babu deve frequentar o banheiro muito mais vezes. A Rafa já tem o intestino um pouco preso. Lá no BBB, ela demorou pra usar o banheiro. Então ela aguenta ficar um tempo sem o papel higiênico. Então eu vou dar pro Babu. Se arrasou, arrasou. Se arrasou, a Rafa é mais ocupada. O Babu, a gente cozinha, ele come bastante. É, é verdade. É verdade. Então ele deve usar o banheiro muito mais que a Rafa. A Rafa é meio auto-limpante também, deve ser. É verdade. E ela tem um pouco de osão, nem vai dar pra perceber. É, é verdade. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Se você vai escolher direito. Boninho. Boninho. O seu diretor. Boninho. Ele que te colocou no Big Brother. Ele que dirigiu o seu Big Brother. Ele que é lá do Ed Casa também, diretor da Globo. Ou Tiago Leifer. Que falava todos os dias com você. Que era carinhoso com você. Thelminha, pra quem você vai dar papel, Thelminha? Pro Tiago Leifer ou pro Boninho? Olha. Eu vou dar o papel... Eu vou ter que dar o papel higiênico pro Tiago Leifer. E eu vou explicar por quê. Porque o Tiago Leifer... O Boninho vai ficar cagado? O Boninho vai ficar cag... Não! Mas sabe o que... Nossa senhora, meu Deus. O Boninho é o chefe. O Boninho é o chefe. Não tem como dividir o papel, sabe? Não tem como dividir nada. Não tem como dividir nada. Ai, Deus do céu! Mas sabe o que é? Mas o Tiago, você vai dar pro Tiago por quê? Por que você vai dar pro Tiago? Não, é porque o Boninho... O Boninho deve ter muito, muito estoque de papel higiênico na casa dele. O Tiago Leifer... Eu preciso homenagear. Porque o Tiago Leifer foi um cara que me deixava com o diarrela dentro do BBB. Porque eu ouvia a voz daquele homem e já me dava dor de barriga de nervoso. Agora eu quero ver. Duas divas inspiram. Duas mulheres maravilhosas. Nossa, mas é difícil. Thaís Araújo. Ixi! Ou Isa? Sabia! Sabia! Ó, eu vou dar... Eu não vou deixar. Eu vou dar pra Thaís. Porque Thaís tem dois filhos em casa. O papel higiênico, o estoque lá deve ser menor. Não dá pra ela ficar cagada com duas crianças em casa, não. Vou ajudar. Ai, que bom que você pensa nas mães. Que bom que você pensa nas mães, Delminha. Não é, vou ajudar. Não tem como ela ficar cagada, não. Mas eu amo a Isa também. Não queria que ela ficasse. Mas Isa também tem cara de quem tem o destino mais preso também. Não vai precisar tanto. Vamos lá. Pra acabar... Dois torcedores declarados. Dois fãs de carteirinha que ficavam tweetando o tempo inteiro por você. Ai, lá vem. Bruno Gaglias ou Adnê? Ah, meu Deus! Vou ter que dar o papel pro Bruno. Vou ter que dar. Eu adoro Adnê, mas vou ter que salvar meu amigo Bruno também. E ele também vai passar por muitas emoções, mais um bebê em casa, né? Não dá, não dá. É um paizão, né, gente? Que família maravilhosa. Vem aqui conhecer a Delminha. Vem. Vem ver minha mãe. Mãe, ela falou de você. Falou que te admira muito. Manda um beijo pra Delminha. Oi, gente! Eu que te adivino. Ai, querida, sorriso. Tudo bem? Eu falei, ela é muito inteligente. Ganhou o Big Brother, é médica. Muito obrigada. Vai lá, vai lá no avião. Vai lá, corre lá. Delminha, quero agradecer demais. Você é inspiradora. Muito obrigada por você passar esse tempo aqui com a gente. Qual é a mensagem que você deixa pra todas as meninas que, assim como você, assim como eu também, tem o sonho estampado na cara, carrega esses sonhos todos. E, às vezes, o mundo tá sempre falando não, mas essas pessoas não desistem. Qual que é o recado que você deixa pra essas meninas? Pra essas tantas telmas que tem aí no Brasil todo? Ah, eu deixo a mensagem de que elas não desistam, sabe, Sabrina? Eu falo que todas as vezes que a vida vinha, me colocava um empecilho. E até hoje aparecem empecilhos na minha vida também, porque a dificuldade, ela vem de diversas formas pra todo mundo. Eu posso deitar uma noite triste, mas no outro dia eu acordo e busco uma solução. Então, minha voz, você é a luz. Você é demais. Você também, meu amor. Um beijo. A gente ama te ver brilhar, sua linda. Eu também, amor. Um beijo. Beijo, beijo. Obrigadão. E vamos se balanatizar. 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 E vamos se balanatizar.